Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades aqui do mundo do Free Fire, né, cara? E atualizou, mano, chegou o novo personagem já aí, já tá aqui no nosso Free Fire, aqui o novo personagem, já peguei ele, né? Recarga a partir de um diamante, você pega ele, ele é muito da hora. Pena que ele não tá com a animação dele aqui, mano, mas a animação dele é bem bacana, deixa eu mostrar aqui pra vocês a animação dele. É bem legal, olha só, vamos esperar aqui que ele já vai fazer, olha só. Ele faz tipo uma mágica lá com a moeda, não sei se vocês lembram que no passo do cowboy, né? Tem ele fazendo essa animação lá com a moeda no lobby e de repente, cara, vira essa arma aí muito da hora. O meu já tá upado aqui no level 5, tá? Então ele já tá com velocidade aumentada em 18%. E como eu falei, cara, no vídeo anterior, onde eu mostrei pegando ele, comprando ele, cara, eu iria testar a habilidade dele. Mano, a princípio, assim, jogando, assim, um pouquinho, eu não vi nenhuma alteração, assim, visível, né? Uma alteração drástica, tipo assim, nossa, ele ficou muito apelão, não vi nada disso, cara. Então, é, fica a critério de cada um, né, mano? Mas o que eu quero falar com vocês, rapaz, é a respeito do novo banner que tem aqui, que aparece quando a gente entra, tá? Eu vou fechar aqui meu Free Fire e vou entrar novamente pra estar mostrando aqui pra vocês o banner e falando a respeito desse giro, né? Um giro da sorte, mais ou menos isso, onde você gira ali, né, por 10 diamantes, lembrando que é 10 diamantes só, e você pode ganhar até 9.999 diamantes, cara. Só que lá não tá bem explicadinho como que funciona esse ganho de 9.999 diamantes, né? Mas eu vou explicar aqui pra vocês, mais ou menos, como é que funciona, cara, explicar mais ou menos aí, pra você não ficar meio perdido e achando que você já vai ganhar de cara em 9.999 diamantes, tá? Como é que funciona, cara? Deixa eu abrir aqui, ó, deixa eu ver aqui, esse aqui é o novo personagem, o Joseph, né, com apenas um diamante, né, você já pode... Mas só que tem que ser recarga, não é ganhar, tá? Porque tem aquele evento que você tá ganhando diamante, e esse aqui não, é você recarregar pelo menos um diamante, tá? Vamos fechar ele aqui, vamos abrir aqui novamente, ó, é esse aqui, ó, que é o banner que eu tava falando, cara, que é o Gire Sua Sorte, né, 3 daqui, ó, 3 diamantes e tal, tal, é tipo um jackpoint, né, onde você gira isso aqui e pode ganhar, tá? Por que que tem o Miguel ali, mano? Porque o Miguel é um dos prêmios principais que tem aqui, tá? Então é assim, ó, tem aqui diamantes, Miguel e a rainha, rainha não sei o que lá das quantas lá, é a rainha do carnaval, digamos assim, né? E aqui tem um chapéu de palha, aquele emote da dancinha lá, bem bacana, e o, digamos aqui, esse aqui é um rei do carnaval, sei lá, já vai aparecer o nome dele ali, mano. O ruim, cara, é que quando você entra aqui, tá bem lento ainda, eu acho que deve ter muita gente girando, mas já dá pra ir explicando aqui uma coisa. Por que que é 9.999 diamantes? Tá vendo isso aqui, ó, isso aqui é a quantidade de diamantes acumulado. O máximo que essa quantidade pode chegar é 9.999, e depois ela zera, isso se ninguém ganhar. Como que você vai ganhar esses diamantes daqui de cima, cara? Você vai ganhar, se vir aqui nesse seu giro, sair 3 diamantes seguidos, você ganha o prêmio acumulado aqui em cima, tá? Aqui, ó, o número de giros, eu já girei duas vezes, o número de giros funciona assim, cada vez que você gira, vai aumentando aqui. Pra que que serve? Porque quando você girar 25 vezes, você vai ganhar esse chapéu de palha aqui, ó, chapéu de palha de pirata. Quando você girar 50 vezes, você vai ganhar o emote mexo-pé. 50 vezes, mano, 10 diamantes, 50 vezes é diamante pra caramba, hein, mano? 50 vezes é 500 diamantes. Quando você girar 100, você vai ganhar o pacote arara, tá? Aqui, é o da rainha, isso aqui é a lista de recompensa, ó. 3 diamantes, você ganha, pode ganhar até 9.999. Aqui ele não explica até 9.999. Ele só fala 9.999 diamantes, né? Porque isso aqui é o valor que você vai ganhar que tá acumulado ali atrás, tá? 3 Miguel, você vai ganhar o pacote de luxo do Miguel. 3 figuras dessa mulher aqui, você vai ganhar o pacote rainha do samba. 3 desses peitoral aqui com a caixa de tatuagem, é o garoto em Luau, só a parte de cima. 3 bermuda, você vai ganhar o garoto em Luau, parte de baixo. 2 diamantes, você vai ganhar 3.000 ouro. 2 Miguel, você vai ganhar 1.000 ouro. E se não der nenhuma combinação idêntica aqui, como no caso esses dois, vier 3 prêmios diferentes, vamos supor que vier um peitoral, uma bermuda e um diamante, você vai ganhar caixas de armas, tá? E aqueles tokens de recompensas para lá que tem lá, beleza? Então funciona dessa forma, essa aqui é a lista de recompensa. Mas se você tiver mais dúvidas, você vem aqui, ó, nessa interrogação e fala aqui, ó, a data do evento, que é do dia 9, né? De hoje até o dia 9. Então são praticamente aí 3 dias para você participar do evento, girar para ter a chance de ganhar 9.999 diamantes, além dos pacotes exclusivos, tá? Use 10 diamantes para 1 giro, 100 diamantes para 10 giros. Tem a chance de ganhar 9.999 diamantes, pacote luxo do Miguel, pacote arara, pacote rainha do samba e mexa o pé. Quando você ganha um prêmio, você receberá todos os prêmios diamantes acumulados, que é aquele que está lá em cima. Quando algum jogador ganhar o grande prêmio, ele será redefinido para 0, tá? Você poderá reivindicar a recompensa bônus quando atingir 25, 50 e 100 giros, que é aquela daqui do canto que eu tinha falado. Toque de listas de recompensas, toque em listas de recompensas para mostrar todas as possíveis recompensas. Se você ganhar um item que já possui, ele será convertido em token free fire, ou seja, aquele tokenzinho vermelho, né? Todas as recompensas serão enviadas diretamente para seu inventário, beleza? Então é isso aí, galera, é você girar aqui, ó, pá, eu não tenho, né? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho uma caixa aqui que eu comprei, deixa eu ver se ela está aqui, que eu vou abrir ela aqui e vou pegar o diamante e vou ir lá. Acho que tem a caixa aqui, deixa eu ver onde que é, onde que é mesmo, é no cofre, né? Aqui no cofre, eu tenho uma caixa aqui para abrir, essa aqui, onde que é, meu filho? Outros, eu tenho uma caixa, tenho certeza que eu tenho uma caixa aqui para abrir, pacote. Aqui é o pacote, está aqui, ó, 9.999 diamantes. Vamos abrir, aí eu vou pegar aqui os 299 diamantes, 9.000, quem dera que fosse 9.000, ok. Beleza, agora eu vou lá, agora eu já tenho diamantes. Não vou girar muito porque a maioria daqueles prêmios eu já tenho, então não tenho vontade nenhuma de ganhar nada dali, a não ser os 9.999 diamantes, mas aquilo ali eu acho que é praticamente impossível. Você clica ali, eu venho aqui, eu enuncio, giro da sorte, acessar e vou vir para cá agora novamente e esperar aqui meia hora até carregar isso aqui de novo, que isso demora para chuchu, meu filho. E aqui, ó, 1.479 está acumulado, mano. 1.500 diamantes praticamente, ó. E aqui vai mostrando as pessoas que ganharam, tá vendo? Ganhou o pacote de luxo do Miguel, Ambu ganhou o pacote Rainha do Samba, vamos ver aqui quem que é esse aqui, o Prostitua ganhou o pacote de luxo do Miguel, mais o do diamante eu acho que ninguém ganhou não, hein? Cláudia ganhou o garoto em Luau, a calça, né? Parabéns a Arlequim ganhou o pacote Rainha do Samba, Ninja ganhou o pacote de luxo do Miguel, Ambu Coringa ganhou o pacote Rainha do Samba e agora eu acho que ia estar repetindo, mano. É, repetiu agora, ó, Instituta ganhou, tá repetindo. Vamos esperar carregar aqui, meu filho, isso aqui demora, hein? Ô, desgraça. Olha lá, eu acho que já vai abrir agora. Parou de girar aqui a bagaceira, tá piscando ali as luzes. Vamos, meu filho, abre, abre, que eu quero ganhar esses 1.500 diamantes aqui, quase 1.500, né? 1.479. Enquanto isso, meu filho do céu, abre esse daí. Pois é, galera, e comenta aí, galera, se você girou aqui, o que que você ganhou, aproveita enquanto tá abrindo aqui, ó. Aí, abriu. Aí, comenta lá, eu só vou girar uma vez, cara. Só uma vez, só pra ver aqui como é que funciona, pra mostrar pra vocês, ó. Por um giro, agora é só confirmar e pronto, mano. Agora, olha lá, olha só, cara, quase que veio o pacote de diamante. Veio dois bichinhos ali, ó. Isso é só pra animar o cara, pro cara girar de novo, né, mano? 2.114, vamos ver. Vamos girar mais uma vez. 2.114, eu falei que isso ia girar uma vez, lá e vai. Saiu um Miguel, ó, caixa tripla de infernal. 2.299, vamos mais um. Miguel de novo. Ficha, ó. Quando vem repetido, vocês tão vendo aí o que que tá acontecendo, né? Quando vem repetido, só ganha caixa de arma. Lá vai de novo. Ó, duas. Ganhei fragmento de memória da paloma, mano. Vou mais um só. Só mais uma. Olha só, vamos ver. Eita, nós. Quase, hein? Tá bom, velho. Não vou girar mais não, porque senão eu vou ficar girando esse trem aqui. Eu sete giros ainda. Olha, e ele vai aumentando aqui, ó. Só pro cara vir aqui e clicar no girar e girar de novo. E assim, tome diamante. Você vai gastando que nem um trouxa, que nem eu tô fazendo agora aqui, ó. Chega. Vamos lá. Vamos ver aqui no cofre aqui as caixas que eu ganhei. Ó, eu ganhei essa caixa aqui. Tá, beleza. Essa aqui eu não tenho, né? Ganhei cinco caixas dessas. Ah, não. Essa daí foi da compra lá, né, mano? Então, não tem aqui, né? Tem essa aqui. Essa aqui eu ainda não tenho. Essa também não tenho. Cadê as caixas que eu ganhei? Acho que foi só aquelas ali mesmo. Essas aqui eu já tinha. Ó, já tenho. Essa eu não tenho. Essa eu já tenho. Então, não compensa não, mano. Essa aqui é bacana, velho. Eu gostei dessa MP40 aqui. Acho que eu vou abrir uma caixa dela. Não ganho nada, né? Isso é por três dias. Tá bom. Dessa aqui eu não quero, não. Deixa aí. Mas, beleza. Comenta aí, galera, o que vocês ganharam lá no giro. E o que você achou da Garena colocar esse giro aí. Eu acho que deveria ter personagens ali, mano. Acho que a galera tá querendo personagem. Tá querendo personagem gratuito. Miguel, Paloma, Laura, acho que Rafael. Esses são os personagens que a galera tá pedindo aí muito. Comenta aí o que você queria que viesse ali naquele giro da sorte, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui.